Fala pessoal, eu sou o Arueira e esse é mais um vídeo para o canal Algoritmo Infinito. Galera, hoje começam as mudanças na plataforma dos Correios com relação a produtos importados. Eu vou mostrar aqui no computador a notícia direto no site oficial dos Correios sobre essa mudança e explicar um pouquinho, bater um papo. Um vídeo rápido só para tirar as dúvidas e estar deixando em primeira mão vocês com essa informação, tá bom? Vamos lá, vamos para o meu computador aqui. Esse aqui é o link que eu abri direto dos sites dos Correios referente a informações sobre as importações, tá? A mudança vai entrar em vigor a partir de hoje, tá galera? Então eu vou explicar um pouquinho o que está sendo modificado e o que vai entrar em vigor, né? Os Correios, pessoal, estão fazendo modificações, otimizando o seu processo junto com a Receita Federal com relação a encomendas que vêm de fora, a importações, certo? Então o que vai mudar a partir de hoje? Todas as encomendas com o código de rastreio que começa com a letra E, a partir de hoje vai haver essa mudança. Para outras encomendas que começam com a letra L, R ou sem rastreio, vai começar dia 6 de novembro, tá? E para encomendas que começam com a letra C, para 11 de dezembro, tá? Então eu vou explicar quais são as mudanças principais que vai acontecer, certo? Primeiro, a gente tem aqui mostrando a coluna da esquerda, o modelo atual de importação, como funciona hoje e como vai ser nessa nova plataforma dos Correios, certo? Bom, hoje funciona que até 500 dólares de encomenda que você importa, isso aplicado só em pessoa física, tá? Estou falando de pessoa física, você tinha que retirar a sua mercadoria direto nas agências dos Correios, quando você era taxado, certo? Quando você tinha alguma taxa a ser paga de importação, certo? E essa taxa era paga somente em dinheiro. Era em dinheiro ou em cartão de débito do Banco do Brasil, porque o Correio tem parceria com o Banco do Brasil, tá bom, pessoal? E era presencial, você tinha que ir na agência, apresentar seus documentos, comprovar que era você e fazer esse pagamento e a retirada da mercadoria, certo? E a revisão dos tributos, você solicitar quando você achava que, quando você via que tinha algo errado, ou achava que estava errada a taxa, o valor, foi aplicado errado, os cálculos, você tinha que fazer, solicitar a revisão desses cálculos pela agência dos Correios, ir numa agência e solicitar, preencher lá a guia, o formulário e solicitar, ou enviar um e-mail direto do site dos Correios. E os dados complementares, se você precisava, se caso a sua mercadoria parasse lá numa agência e os Correios solicitassem mais informações, mais dados complementares sobre a sua encomenda, você teria que apresentar como forma física, um envio físico, certo? Tinha que levar até lá e comprovar. O que muda agora, por exemplo, a partir de hoje? O valor da mercadoria, o valor aduaneiro vai até R$3.000, certo? E já vai se enquadrar pessoa física e jurídica, tá? E o local da entrega das mercadorias vai ser agora direto ao destinatário, vai ser direto na sua casa ou no endereço que você colocou, certo? E a forma de pagamento agora abriu para cartão de crédito ou boleto bancário. Isso é bom, hein, pessoal? Muito bom isso. Então vai valer cartão de crédito e boleto bancário. Além do dinheiro, é claro, que já era válido antes. E como é que é a interação? Como é que vai ser feito isso? Vai ser feito isso tudo pelo site, tudo na internet, galera. Isso vai ser bom, vai ser muito bom. Eu acho esse ponto positivo. Gostei disso aqui. Vai ser direto pela internet e a revisão dos tributos também vai ser solicitado direto via internet, direto no site. E para você entregar dados complementares, olha que beleza, não vai ser mais necessário físico, envio físico. Você pode fazer um upload lá no site também, pela internet dos documentos e apresentar para os correios, sem precisar ir em uma agência. Muito bom. Então, isso daqui, galera, no meu ponto de vista, eu vou dar minha opinião agora a respeito disso, vai ajudar bastante e vai agilizar a entrega das mercadorias. Agora, a dúvida que abre, que deixa aqui, que paira no ar, né? É se isso vai fazer com que todas as mercadorias agora sejam taxadas, certo? Que é o que está dando a entender que o correio está querendo otimizar para isso, né? Então, o medo e a dúvida é essa. A gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo para saber o que vai acontecer. Bom, o vídeo era esse, para explicar para vocês. A partir de hoje já está entrando essa nova, essa mudança na plataforma, tá? Está sendo de forma gradual, tá? Não está sendo... Não vai ser todas as encomendas que vai mudar agora, a partir de hoje. A partir de hoje só vai começar a valer para as encomendas que tem o rastreio iniciando a letra E, certo? Conforme a tabela que eu mostrei, depois vem para a letra L, R sem rastreio e depois, por último, a letra C, tá? Então, vamos ficar atentos. Esse vídeo eu gravei rápido aqui, estou soltando, editando rapidinho e soltando ainda hoje para deixar vocês informados, tá? Dessa notícia que eu recebi agora, de última hora, tá bom? Então, aproveita, quem gostou, gostou do vídeo, achou legal, deixa o like aí, curte o vídeo e compartilha nas suas redes sociais para ajudar o canal. E também, se não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sino para receber notificações de novos vídeos, tá bom? O canal tem vídeos toda semana, tá? E deixa no seu comentário, deixa no seu comentário aí, deixa a sua opinião, o que você acha disso, o que você acha que isso vai beneficiar para nós importadores, o que você acha que vai prejudicar, o que vai atrapalhar isso. Deixa a sua opinião que eu vou ler todas e responder, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, valeu e a gente se vê até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus